Não jogo mais xadrez hoje, eu mereço, eu mereço jogar esse jogo Eu tenho pelo na cuica, o caminho entre cu e a pica Ainda bem que você explicou o que é cuica, velho Tenho, tenho pelo lá Pra quem não tem, velho? Eu duvido que tem um homem que nasce sem pelo no cu, velho Não existe, velho Talvez deve existir alguma mutação É, eu tenho a doença da cuica Não tenho pelo no cu É, porra, tá de sacanagem Mulher também, mas homem tem bem mais, velho Quer dizer, eu falo por mim, né? Mas é aquele negócio que a gente aprende na aula de biologia, né, rapaziada? Ele é proteção Eu vivo e vejo tanto a live do Pijas de René Que ainda sou ruim o que fazer É um reflexo do que você consome, né? Sem querer farpar o Pijas Como saber se ela é a garota certa? Pergunta se ela existe Esse eu peguei do livro do Neymar Tá igual o Silvestre, Stallone Piada boa pra contar no Natal, hein, velho O espírito do dragão me ofereceu outra chance Perdemos, rapaziada Já é mago lá Open mid, open mid Vamos jogar Lovementer e uma namorada? Uma boa pergunta Cara, primeiro você tem que ficar bom no LOL, tá ligado? Depois você arrumar a namorada Eu acho que tem que ser assim, velho Eu não conheço um cara que começou a namorar Era ruim no LOL e depois ficou bom Não que ter uma namorada atrapalhe Mas um cara que não namora E joga LOL pra caralho Automaticamente ele é um nerdola Então se ele for um nerdola inteligente Eu acho que ele vai ter sucesso No LOL, tá ligado? Amigão Esqueci de escorregar My bad C-H-A-F-O-S-N-H-O C-H-A-F-O-S-N-H-O Chá Fô C-N-H-O Deio Amigão Depois que eu comecei a namorar Larguei o PC de lado Quando voltei a jogar Tava criminoso e gordo Caralho, velho Que cara bom, mano Mano, o lecinho de eclipse é bom? Não, não, não Caralho, velho É que você joga em troll, velho O Giamago tá jogando contra o meu mid e challenger, né, velho? Se meu mid é challenger, no mínimo Ele sabe um pouco o que ele faz, né? Tem tanto cara troll no servidor que podia estar contra o Giamago Mas o meu mid é um challenger Véi Os mates dele tinham mais dano, velho Morre não Por favor Caralho Beleza, então Vai tá online Vai tá online Arai, que cara bom, velho Que incrível, velho My life is all I have Conta uma historinha pra eu dormir Ah, não sei contar história Eu não sou um cara bom com contação de história Palavras Puta, que pariu Nossa Pertei Pertei bem Eu não sei se eu trollei ou se deu fog Eu ia dar ult Ult e flash Eu acho que na hora que eu ia ultar Ultar e flechear Deu fog, tá ligado? Aí a Samira não tomou a bica Eu sou ladrão Ô, Soninha Não faz isso, minha linda Poco não Puta, que pariu hein, velho Pena boa Pena boa Pena Pena boa 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 Por um segundo achei que iríamos perder Pô, como que era o nick daquele cara que veio na live e falou Ai, Pimp, vai perder pro mago. O cara que veio do futuro. Aí, se ele... Mano, se ele passou pra vocês a numeração da Mega Sena, não confia, viu? É golpe. É golpe, viu? Não confia. Não compra os números dele. Flash por Prime? Amigão, amigão, amigão. Você quer que eu dê um Flash pelo seu Prime? Essa gameplay aqui que eu tô apresentando não tá legal pra você também? Tá de sacanagem, velho. Esse streamer que flash é por Prime aí, vai. O cara apresenta essa obra de arte aqui, velho. Esse jogo aqui é jogo de YouTube, meu parceiro. O gen é o mago, vai pro YouTube, porra. Ganhei do mid do Flamengo. Porra, tá de sacanagem. Ai, ai. Ai, vai se caçar essa porcita. É, esse vídeo aqui foi cancelado. Ou o editor corta isso. É um negócio desse que estraga o vídeo, né, velho? Tchau, 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 tchau. Agora eu vou perder o Baron pro Ziggs, porque eu sou desses. Obrigado pelo Subshow Prius. Ai, errei. Ganhamos. E eu vou falar um bagulho pra vocês. Meu time jogou bem, eu joguei bem. Mas, mano, não foi mérito nosso, tá ligado? Essa Sejuani aqui, Jesus amado. Jesus amado, velho. Só por Deus, velho. Coitado do gen é o mago, velho. No título eu vou botar ganhando do gen é o mago, fi. Mas a tru da tru é que o título deveria ser... O gen é o mago foi afundado por um troll e eu aproveitei. Tá ligado? Porque essa Sejuani, meu Deus, velho.